Vou, vou, vou Fui para a estrada Fui catar coquinho Pra fazer cocada Boi, boi, boi Boi não emagreça Eu não como fada Boi, boi Boi, boi Boi, boi Boi, boi 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 O Deus salve o oratório, onde Deus fez sua morada, doia, meu Deus, onde Deus fez sua morada, doia. Ai, minha filha, de Gessé nasceu a vara, de Gessé nasceu a vara, da vara nasceu a dor, ai, ai, meu Deus. Tira o pé da mesa, meninos, senão dou uma varada na canela de vocês. Voinha, voinha, sabe quem morreu? Quem? A fininha, aquela que tem as canelas fininhas. Ai, minha filha, e ela morreu de que? Ah, maninha, ela foi comer galinha com farinha, e aí se engasgou, morreu. Ai, antes ela do que eu, maninha. Ai, minha filha, na alma dela, capa, maninha. Ai, deixa pra lá, que besteira. Não vou poder nem ir, minha filha, que tem a procissão. Voinha, voinha, é a senhora que vai correr com os magos esse ano, atrás da estrela? É, meninos. O padre me pediu esse favor. Que padre, maninha? O padre Dorf, minha filha. Que padre Dorf, maninha? Aquele, minha filha, que só anda com tosse. Mas, maninha? É a São Silvestre? Não, minha filha, é assim, todo ano tem a corrida. A gente corre atrás da estrela, os reis ficam esperando. Ai, quem conseguir pegar a estrela, traz e entrega a eles. Mãinha, que conversa é essa? Ai, minha filha, é um favorzinho. Esse ano ele não pode ir. O carro dele tá quebrado, tá na oficina. Mãinha, que história mais doida é essa? Ai, minha filha, cê sabe de nada, é um favorzinho. Ai, esse povo sabe de nada. Na verdade, minha filha, é pra pagar aquela promessa que eu fiz pra você. Que promessa, maninha? Aquela, minha filha. Ai, minha filha, quando o safado do seu pai morreu. Mãinha. Ai, minha filha, deixa de besteira. Eu criei você com sacrifício. Você estudou, se formou, até que se casou. Mas aí, você se separou. Isso me deixou muito triste. Mãinha, eu ainda te amo. Ai, minha filha, que freio, que gastura. Fecha esta janela aí, minha filha. Vóinha, vóinha, a senhora ouviu uma voz? A voz do diabo do avô de vocês. Mãinha, ah, minha filha, cê sabe de nada, é de besteira. Ah, mãe, esse vídeo todo de hoje é uma brincadeira, não é? É, minha filha, hoje é primeiro do ano. E pra desejar um ano dobrado, um ano com tudo de bom em dobro, com paz, saúde, tudo de bom, assim como é o 22. E dizer a todo o pessoal que o ano seja leve e que todas as preocupações sejam breves. E assim, no campo da mente, onde tudo acontece, o amor permanece. Vóinha, vóinha, e a nossa historinha? Sai, meninos, diabo de historinha. Esse povo não dá um like, manhinha. Esse povo não se inscreve, manhinha. Ai, minha filha, não tão pagando. Deixa o besteira, vó. Vó, minha filha, estou te esperando. Ai, sai. Ai. Ai.